A CIDADE NO BRASIL Olha, o seu filho, ele é um talento excepcional, só que ele precisa ter uma orientação muito direcionada Eu diria que a música clássica é a maior coisa para mim Eu não escuto rock and roll, eu não escuto country, música popular É clássico Existem hoje 10, 20 grandes solistas de Oboia Claro que eu quero estar no meio deles Teve que tirar as brincadeiras deles, até a bicicleta deles eu vim aqui Até o Rodrigo só foi namorar depois de 18 anos Se começar nessa idade, namorar, acabou a música Seis semanas antes do dia de audição, eu começo o meu trabalho O plano não é sair daqui não, o plano faz a prova Se eu ganhar aí, a gente dá uma pensada Eu acredito que se eu tocar muito bem, eu tenho condições Se ele tocar muito bem, também ele tem condições Então é assim, é meio que uma luta contra você mesmo Vai ser muito estressante hoje e muito estressante amanhã Até que eu estou terminando Estou nervoso demais Estou tomando um remédio para ficar tranquilo É como não aquecer para, sei lá, lutar a boxe Não quero tomar um notote logo de cara Se tiver que cair, vai cair no fim Se inscreva no canal